Ainda no Largo de Santiago, temos o Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo e o Museu Pio XII. O seminário foi mandado construir no século XVI por São Bartolomeu dos Mártires e inicialmente era para os jesuítas. No seu interior temos a Capela Árvore da Vida, que em 2011 ganhou o Prémio Arch Daily do Edifício Religioso com a Melhor Arquitetura. No claustro deste seminário temos também os vestígios arqueológicos de uma Dóminos, ou seja, uma Casa Romana. O Museu Pio XII foi inaugurado em 1957 e leva o nome do Papa que regia a Igreja Católica nessa altura. De destacar no seu espólio temos objetos de arte sacra, objetos de caráter arqueológico e uma coleção de pinturas de Henrique Medina doadas pelo autor. Henrique Medina é considerado hoje em dia um dos melhores retratistas do século XX português. Legenda Adriana Zanotto